O doce cristalizado de abóbora, 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 abóbora. Olha que interessante, meu filho que chama atenção. Estamos hoje aqui no dia de fazer doce, tudo de fogão de lenha. Aqui está ele tirando o frango. Tudo a ver, né? Esse é o meu fiinho. E o gato dos olhos gordos olhando para nós. Então, hoje é dia de doce. A panela fazendo doce cristalizado. Primeira vez na vida de abóbora que eu ganhei da vizinha. Olha, é a abóbora. Olha, abóbora laranja. Eu sempre gostei de fruta cristalizada, mas eu nunca fiz. E agora estou fazendo pela primeira vez na minha vida. Uau, uau, uau. Porque a primeira vez na morte vai ser difícil. Meu quiqui! Tadinho, meu quiqui. Só tem cabeça, meu quiqui. E o franguinho feito no... Como que fala? No peixinho. Essa é a vida triste da roça. É uma vida... Nossa, já viu roça com panela de... Como que chama? Vidro. De vidro? Hum, então essa roça tem panela de vidro. Quase 40 anos essa panela, acredita? Criei meus filhos com essa panela. Nossa, parece vidro, Crícris. Vai lá, Crícris. Parece uma joia, mas é um pedaço de doce de mamão verde. Que vai virar um doce cristalizado. Agora... Sim, né? Essa é a vida na roça. É de uma beleza. Nossa, ficou lindo. Ah, não sei muito se vai dar certo a abóbora, né? Porque eu estou fazendo dois tipos de abóbora. Ela está na dela. Mas essa aqui está linda, quase cristalizada, ó. Que linda, que... Olha lá. Parece uma joia, mas é... Nossa, que imagina. Um doce de... Um pedaço de mamão que está indo para a cristalização. Muito lindo. Ó, meu doce cristalizado, finalizado. E nós fomos testemunhas. Temos quatro testemunhas do que vimos no céu. Eu não vi nada. Esse é esquerdista. Gente, olha o docinho. A primeira vez que eu vi. E o de abobrinha, né? Não deu muito certo. Nossa, a minha cara tem muito saboroso. Mas esse ficou uma delícia. Realmente os dois são diferentes, mãe. Obrigada. Obrigado.